Que saudade de você! Momento de maior audiência do Rádio Brasileiro, todas as tardes, às duas horas do rádio. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. Se inscreva e acione o sininho. E quando o sininho tocar, é nova postagem pra você. E conheça também o Clube da Amizade, clubedamizade.elicorreia.com.br Agende uma visita pra tirar suas dúvidas sobre aposentadoria, sobre previdência social. 581-6292, São Paulo, Clube da Amizade. Um trágico destino na Chapada dos Guimarães. É com muito pesar que escrevo esta mensagem. No decorrer desse longo ano, eu pensei em uns cem números de saídas. Mas fica difícil quando se é vítima de uma mente psicótica e narcisista. Esse texto tem dois intuitos. Primeiro, denunciar uma situação de abuso insustentável. E segundo, alertar as pessoas para a gravidade desse tipo de situação. Em virtude de alguns problemas familiares, sempre tive muitas inseguranças e medos. Além de vários problemas relacionados à minha autoestima. Eu tentava sair disso por meio dos estudos. Desde antes de ingressar na faculdade, a minha carreira passou a ser o meu refúgio. Meu passaporte para me libertar de diversas situações incômodas. Mandei um e-mail para um dos meus melhores professores da Universidade de Brasília, com quem eu estudei um ano de matérias de direito tributário. Eu tinha me saído bem. Ele tinha escritório e há dois meses havia anunciado uma vaga de estágio. Rafael, eu nunca poderia imaginar o que estaria por vir. Comecei nesse estágio super empolgada. Eu achava aquele professor o máximo. Extremamente inteligente, detalhista, perspicaz e brilhante. Como poderia ser ruim? Até que as coisas começaram a ficar esquisitas. Vários presentes, mensagens por WhatsApp totalmente fora do contexto do trabalho. Por exemplo, sou seu fã. Ou você é demais. E fora de hora, muitas e muitas perguntas de cunho pessoal. Na época, eu desconfiava, mas pensava, acho que não. Ele é professor da Universidade de Brasília, o NB. Me deu um ano de aula. É procurador do Distrito Federal. Tem um currículo e uma reputação impecável. É casado. As coisas ficaram muito estranhas quando ele demonstrava que sabia todos os lugares onde eu ia. Sabia tudo das minhas conversas por WhatsApp. Com quem eu falava. Sabia as páginas que eu acessava no meu computador pessoal. Computador que eu levava para trabalhar no estágio. Aquilo me incomodou. Mas eu não tinha certeza ainda. Podia ser muita coincidência. Então, eu comecei a fazer testes. Para verificar se eu estava sendo monitorada ou não. Dito e feito. Ele sabia a hora que eu pisava em casa. Ele sabia as expressões que eu só usava com os meus melhores amigos nas conversas de WhatsApp. Sabia onde eu morava. Sabia que eu tinha adotado um cachorro. Ele sabia de tudo. A minha vida era completamente monitorada. Meu carro, meu celular, meu computador, minha casa. Quando eu percebi onde eu tinha me metido. Tinha se passado seis meses. E caiu a minha ficha. Foi nessa época que passei a ter medo de ficar sozinha em casa. Ele sabia onde eu morava. Dava muitos sinais disso. Eu passei a ter dificuldades para dormir. Qualquer barulho noturno me assustava e me fazia sentir ameaçada. Eu achei que saindo do escritório as coisas iriam ficar bem em algum momento. Ele iria me deixar em paz. Ele iria parar com as mensagens veladas. As perseguições sutis. O tipo de coisa para não deixar vestígios. Eu só queria esquecer tudo e seguir a minha vida. Não estava me sentindo segura em Brasília. Comecei a procurar emprego em Cuiabá, a minha cidade de origem. Consegui. Vim trabalhar no Tribunal de Justiça daqui. Até que coisas estranhas começaram a acontecer novamente. Eu achava que aqui em Cuiabá, no emprego novo, na vida nova, eu estaria a salvo da perseguição dele. Mas ele nunca desiste. Nunca. Eu estou exausta. Eu não tenho mais forços para tentar me desvencilhar das artimanhas dessa mente doentia. Mente perversa e egocêntrica. Cheguei no fim da linha. Não vejo mais saída. Porque ele é o tipo de pessoa que não desiste. Eu apresento algum grau de risco. Eu sei demais. Eu tinha sonhos e planos. Sempre fui muito romântica. Até demais. Porém, lutar por esses sonhos perdeu o sentido. Sabendo que tem um psicopata brilhante cuidando para que nada dê certo. E para que tudo pareça ser fruto do acaso. Peço, por favor, façam alguma coisa. Ele não vai se arrepender. Ele não vai parar. Alguém faça alguma coisa. Para mim, é tarde. Que na próxima reencarnação, eu possa fazer uso de todo o aprendizado que tudo isso me trouxe nesta vida. Mesmo com tanta dor e sofrimento. Essa vida, eu já não posso mais suportar. Que Deus me perdoe e me entenda. Essa foi a última das tantas mensagens que a jovem advogada Ariadne, 25 anos, postou em sua rede social. Esta foi a sua última mensagem. Ariadne, nobeada, no dia 8 de novembro, para uma vaga no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Ela deveria ter tomado posse no dia 9 de novembro, quarta-feira, em Cuiabá. Porém, Ariadne desapareceu de forma estranha, muito estranha, depois que postou esta última mensagem. A última de tantas mensagens, relatando sempre a mesma coisa. Assédio constante que sofria por parte de um professor de direito e seu chefe. Um assédio insuportável que ela não estava mais aguentando. Esse professor, dono de um escritório de advocacia, onde ela trabalhou, sabia tudo, tintim por tintim, da sua vida. Ele sabia a hora em que ela se levantava, sabia quando ela saía de casa, em Brasília. Sabia todos os lugares que ela frequentava, com quem e quais assuntos falava, com seus amigos e conhecidos. As páginas que ela acessava em seu computador, enfim, tudo, era uma pressão assustadora. Um assédio insuportável. A situação chegou a tal ponto que Ariadne não teve outra alternativa. Relatou o que vinha acontecendo à família e resolveu retornar à sua terra natal, Cuiabá, onde nasceu, viveu com sua família e tinha seus amigos. Já de volta a Cuiabá, Ariadne arrumou um emprego, prestou um concurso público e imaginava que ali estaria segura do maldito professor. Pois ela foi aprovada no concurso para o Fórum Criminal e iniciaria o trabalho na quarta-feira, dia 9 de novembro. Ariadne não sabia que tinha sido aprovada, que seu nome havia sido publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na terça-feira, dia 8 de novembro. Na manhã do dia 9, às 11h30, Ariadne chamou um táxi e foi para a Chapada dos Guimarães, a 65 quilômetros de sua casa em Cuiabá. Ela estava vivendo com o seu tio e quando ele viu que ela não voltava, ele procurou o contato do taxista que havia levado a sua sobrinha. Eles conversaram e o taxista confirmou o local onde a havia deixado. O tio então ligou para a polícia, explicou o desaparecimento da sobrinha. A polícia acionou um helicóptero e assim que chegaram ao local, localizaram a bolsa com documentos de Ariadne e o seu celular. A chuva dificultava a busca, mas logo o corpo de Ariadne foi encontrado num dos precipícios da Chapada dos Guimarães. Estava desvendado o mistério do desaparecimento de Ariadne. Ela havia se jogado de um dos penhascos da Chapada dos Guimarães. Porém, um outro mistério se abria para a polícia. Por que Ariadne teria feito isso? Por que Ariadne havia se jogado da Chapada, tirado sua própria vida? Quando então encontraram essa última mensagem, onde ela acusava o professor Rafael como responsável por essa sua atitude. Imediatamente, o professor foi localizado em Brasília e questionado. O professor respondeu que Ariadne estava com alucinações, com distúrbios psiquiátricos e que não tinha assediado nem moral e nem sexualmente e que a demissão dela foi tranquila e sem problemas. O professor ainda acrescentou. Desde agosto deste ano, ela começou a me mandar e-mails dizendo que eu tinha grampeado o celular dela, colocado câmeras na sua casa e que eu a estava perseguindo. Fiquei muito triste quando ela mandou esses e-mails. De fato, não prestei queixa à polícia, porque ela havia acabado de se formar e era uma pessoa de quem eu gostava muito e não queria que isso prejudicasse a sua carreira. Porém, ao ser questionado sobre ter um relacionamento extra-conjugal com Ariadne, o professor disse que não gostaria de falar sobre o assunto. Infelizmente, tudo é mistério. Ariadne não está mais aqui para falar, chorar ou se defender. Uma jovem bonita, inteligente, bem-sucedida, tiraria a própria vida por nada? Por um distúrbio psicológico? Por um assédio criado em sua mente? Seria tudo fruto de sua imaginação? A família continua sem entender e clamando por justiça. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! Um trágico destino na chapada dos Guimarães. Uma história do canal YouTube Eli Correia Oficial. E aí E aí E aí E aí Obrigado.